Música Vamos lá! Plié frente, flex, alonga. Daí nós vamos fazer ronde, tá? Um, dois, três, fecha devagar. Plié ao lado, flex, alonga. Flex, bondi, alonga e vai no tablié, já nesse aqui. Atrás, ronde, 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 fechou. Aí nós vamos fazer plié, meia ponta, subiu um pouquinho nas costas, voltou. Aí nós vamos fazer pordebrar ao lado. Não, vamos virar, pordebrar na frente. Desvira, pega de novo o braço, não vai para trás de novo não. Aí puxa ao lado e aí começa o outro lado, tá bom? Que eu vou no direito e esquerdo. Vamos lá então. Descobre. Plié. Frente. Flex, estique, ronde, já. Fecha Ao lado agora Flex Estir Fonte de ir Estir E paz Fecha E traz Flex Estir Fonte Fonte Fecha Meia volta Estir E puxa Ajudamos a repetir Para a esquerda Fecha Fonte Vamos esquerda Melhor Vamos deixando A musquinha é curta Acho que não vai dar para fazer a segunda parte de lado Flex Estir Fonte Estir E paz E Lá Estir Fonte Fonte Três Fecha E E E Ponto Estir Isso Agora puxa Tirou Subiu Essa musquinha é bem chatinha porque ela é curta e rápida para o meu gosto Enfim A gente termina de se aquecer por enquanto Então Então Dois demi Só que um plié normal e um meia ponta Tá Grão plié Todas as posições Daí frente e trás na primeira Vai para a barra e fora da barra na segunda Aí hoje vamos fazer um equilíbrio na quarta E aí vamos fazer uma rotação para dentro na quinta Tá bom Tchau 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 Agora ficou Isso Esquerda Isso Vai de costas mesmo E Pode ir Amém. 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 Vamos fazer. Fora, termina plié. Fora, termina plié. Fora, termina plié. Tira com o de-pié. Fechou. Lado, fora. Lado, fora. Lado, degage, com o de-pié e fecha. Traz plié, traz plié, traz plié, com o de-pié passa. Lado, fecha. Lado, fecha. Degage, plié, tira, passa. Aí eu vou fazer cloche. Um, passa dois, passa três, termina plié. Ainda continua com o de-pié. E dois, pra frente. Talonet. Um, dois, três, quatro. Fecha atrás. Ancro ar. Cinco, seis, sete, oito. Aí começa atrás. Mesma coisa. Nossa, me perdi. O que eu fiz antes do talonet? Cloche. Obrigada. Três, fecha. E um, dois e três. Fechou. E ancro ar. Dois, três e quatro. Tá bom? Em ritmo lento. Vamos lá. Sete. I. Fora. Plié. Fora. Plié. Plié. Fora. Plié. Tirou. Fecha. Lado. Isso. Lado. Fechou. Lado. Fechou. Abre o cu de pio. Isso. Atrás do pio. Isso. E duplié. Tira o cu de pio. Isso. Lado sem pio. Veja, tira. Venga, gê. Vende pio. No pio. Vende pio. Prompto. Fechou no pio. Vamos fazer dois DHGs antes, olha, puxa, isso, puxa, agora está longe. Outro. 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 Tu plié tira com o teu plié, solado sem plié. Descobre, solado sem plié. Descobre. 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 Degagei com o tepe. Splote. Perim. Degagei. Aloreço. Desculpe. Desculpe. Vídeo. Posso cair aqui? Ó, vamos fazer tendia aí, ó. Fora, fecha e dois pra dentro, degage, fondi, fondi. Voltou, primeira. Um e dois e três e quatro e um ancro a. Tá? Vamos fazer quatro vezes. Um pra fora e dois pra dentro. Degage, fondi, fondi e voltou. Primeira, primeira, primeira. Fechou, ancro a. Tá? Vamos lá. Sol, dois, três. Degage, fondi, fondi. Ficou. Primeira, primeira, primeira. Quinta, 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 quinta. Praça. Mostrou? Quinta e limpa. E puxa, primeiro. Que naturalizar. Um Vacari, presente. Tudo bem. Quinta, 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 quinta. E vai se sharing. Pegou ki. E vai se pra yelledgy. Outro lado. 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 Aqui. E. Um, primeiro, pontei. Primeira, primeira, pontei. Primeira, primeira, pontei. Fermei, passei. E. Um, dois, pontei. Um, dois, pontei. Um, dois, pontei. Pontei, fermei. Dois passeis. Isso. Agora, frente. Lá. Trás fechou, passei. Frente. Lá. Assemblei e passei. Trás. Lá. Frente. Passei. Trás. Lá. Assemblei e passei. Isso. Chão. É com preparação e já começa o chão. Três. E. Quatro. Dois dobrados. E agora amplia. E volta. Um braço. E aí começa atrás. Um. Um. Bem lentinho. Estende bem. Pular. E agora dobrar. Um. 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 Agora, 45 Em dois GT pequeno Só extensão, tá, Fer? Sem lançar É só adaptar, tá? Daqui, ó E estende, tá vendo? Como um developer passou É melhor que o seu quadril, agora Atitude, já leve em dois E agora só alonga, fundinho Passou E agora vamos fazer o porta e prajo, ó E já segue E começa atrás já Porque eu vou dar uma terceira parte 45 Pequeno, pra estender Passou, só pra estender A perna na linha do cartel Mesma coisa Passou Aí nós vamos fazer um atitude em dois Fundi, fundi, três, quatro Passa pra trás, fui E já puxa um pouquinho Nas costas, tá? Depois, Fer, terminado isso Nós vamos fazer Degagei a la seconde Pode lembrar na segunda aqui, ó Aí a gente faz Fuete com o tempo de música, ó Um Dois Virei pra barra Arabesque Puxa, 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 puxa Fundizinho, suteni E volta Tá? Volta na primeira Tá bom? Então, em vez de fazer Punch Elas vão fazer o arabesque Normal Com apoio na barra Só que afasta um pouquinho Da barra, tá? Pra poder conseguir fazer Legal isso Vamos lá Primeira Preparação E Um Dois Três Quatro Dobrei Um e dois Um e dois Pied Volta Um Dois Três Quatro Dobrado Pied 45 Pequeno E 45 Isso Pequeno Atletir E Atena Tudo do 45 Dois Pequeno 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 Cinco Pequeno Atletir Passou Atletir 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 Agora Vamos Coitê Devagar Duis traços Na barra E agora Sobe Pontinho Volta Treino Nossa, não consigo fazer arabesque mais, Fernanda. Acabou. Eu não consigo fazer arabesque. Ou eu... É assim, ó. Ou sobe, ou estica. Se sobe, as costas não aguenta. Se eu seguro as costas, vai no 45. Os gordinhas que atrapalham. Nossa, isso aqui, ó. Não é nem que é o gordinho. Não é só o gordinho. É um bloco. Eu sinto que mesmo que não tivesse o gordinho, mesmo que não tivesse, que eu tivesse magrinha, é um bloco endurecido, sabe? É algo que prendeu. É preso, entendeu? É preso. A sensação é essa. Aí se a gente vai ver a gravação, 45, minha filha. A gente acha que tá 90, então, e tá no 45. Vamos lá. Opa. Música errada. Agora. Reparação. E um, dois, três, quatro. Dobrado. Um e dois. Um e dois. E vindo. Redan. Assim. Aí. Estica. Isso. E. Adjetivo. Faltinho. Frente. Agora é isso assim. E pequeno. E a gente estica bem. Isso. Pensa em estender as pernas só. Faltinho. E o braço. Ademinha em ronda a chã. Marra. Marra. Arrela. Arrela. Aí, estica bem e desvia. Agora a gente vai fazer assim, não muito lento, por causa desse lance ali do quadril. Então, vamos fazer um, frente, um balonê, fondi e abriu. Aí, nós vamos fazer um, lado, reteni, outro, um, lado, reteni. Só para dar uma abertura aqui. Trás, balonê, fondi e abriu. Lado, fondi e abriu, lado, fondi e abriu. Aí, nós vamos fazer um, grande na frente, suteni, desceu. Um, grande ao lado, ronde, jambi, suteni, desceu. Trás, não faz preparação. Trás, suteni e lado. Uma, ronde, só, duble e vinho. Tá? Acho que essa música deve dar para os dois lados. Simone, pede o comecinho, por favor. Patonê, fondi e abriu. Então, não é errado. Aí, duas vezes igual, ó. Pela frente, volta e abre. Não, tem que ser pela frente, atrás e abre. Pela frente, atrás e abre. Tá? Melhor assim. Aí, faz o quanto é, tá? Quinta. 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 E bate. Barone e abre ao lado. E fondi, abre e retrás. Um, dois e trás. De novo, atrás. Um, dois e um. Um, fundi para o lado e e trás e frente. Trás, frente e um. Suteni. Desceu. Bem devagarzinho. Um, dois e um. Suteni e desceu. Trás. Suteni. Aí. E ao lado. Esquerda. Abrindo. Pela frente. Vai lá atrás. Frente. Vai lá atrás. Bala frente. Onde? Onde já? Trás. Lá. Frente. Trás. Lá. Frente. Vem. Um, dois e três. 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 Só uma perguntinha, se você fizer frappé, por exemplo, para dentro, tipo ao lado, ao invés de ser para fora, melhora ou piora esse movimento para dentro? É a mesma coisa, o movimento do quadril, segundo, de segurar o quadril. Entendi. Então, vamos devagar. Vamos enchevar o primeiro. Vamos fazer assim, cheval na frente. Um, e dois, e três, abriu. Aí, nós vamos fazer primeira, 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 primeira. E atrás, atrás, e atrás. Desculpa. Um, e dois, abriu, ficou melhor assim. O terceiro já vai para o lado e fica. Um, e dois, e fora. Um, e dois, e fora. Agora, pontê, 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 fechou. Passei, um elevê. Passei, um elevê. Passei, ficou, ficou, fechou. E aí, começa tudo por trás e vai ser só isso, um equilíbrio no passeio. Então, um, dois, e um ao lado, segurou. Primeiro, primeiro, fora. Primeira vez, é a primeira. Um, dois, três, segurou. Na segunda vez. Um, dois, três, ao lado. Pontê, 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 fechou. Passei, com elevê. Passei, com elevê. Agora, o rapidinho, você vai fazer passei, plié, relevé, junta e vira. E já faz o outro lado e depois faz o equilíbrio no finalzinho. Acho que vai dar bom. Vamos lá. Depois você me fala como é que reagiu a isso e melhora. Tá? Vamos lá. Preparou? E, vou chegar, vou chegar, e com. Primeira, primeira, fora. Primeira, primeira. E, um, dois, lá. Um, dois, fora, sempre fora. Agora, um, dois, três, pontê. Um, tic, 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 fecha. Passei, com elevê. Com elevê. Isso, agora passei, e reunendo. E, um, dois, três. E, um, três. E, um, três. Era de novo por trás. Um, primeiro. 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 E, um, dois, três. E, agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pontê, 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 fechou? Com elevê, vai nessa música. Primeiro. Quero é que é? Abrimos. Traz, lá. Primeiro. Frente. Lado. Primeiro. Três. Três. Lado. Ponteiro. Fechou. Elevê. 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 Vira. Isso. Tira o equilíbrio agora. Fê, oito. Acerta o seu quadril, põe a perna dentro de você, ó. Não abre muito o passeio. Só acerta o quadril. Um, dois, três. Isso. Outro lado já. Cresce o corpo. Acerta a linha do quadril. Aí. Isso. E desce. Vira aí. Como foi? Tirando a velocidade da segunda música, foi tranquilo. Da segunda? Você fez muito rápido? Eu desacelerei, né? Na segunda, pra mim, parece que foi mais rápido. Eu desacelerei. Eu fiz... Taram, 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 taramatá... Tairaram, taram, taram... Acho que o ritmo é quase, parece que quase igual, né? Sei lá. Enfim. É... Mas, assim, você acha que melhora fazer esse tipo de movimentação? Tipo, primeiras pra dentro ao invés de pra frente? É, eu acho que o jeito... É, porque não tem a flexão, né? A perna tá mais esticadinha, então o quadril não muda muito. Entendeu? Quando a perna tá só esticada, o quadril, a tendência dele é ficar parado. Agora, quando dobra, estica, ele tem que fazer um ajuste. Talvez seja isso que dê essa dor aí. Tá? Vamos tentar fazer assim, tá bom? Tipo um GTzinho mesmo, ao invés de muito dobra-joelho. Agora, a tarde. Vamos fazer, developê com plié. Um, e dois, plié. Agora, fica no plié. Plié, plié. Agora você vai esticar passando lá pra trás. Pá, 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 pá. Fechou. Develo pé ao lado. Sem plié. Fechou. Aí nós vamos fazer. Pousi a titide. Alonge. Passa pra trás e releve lã e fecha. Develo pé. Plié. Ficou. Ficou. E estende passando na primeira. Releve lã na frente. Develo pé ao lado. Fechou. Quatro. Atrás. Pousi a titide. E estende primeiro. Passe e releve lã. E vira. Tá bom? E tudo assim. Música vai e nós vamos. Vamos lá. Ai, peraí. Na verdade, ela apontou um erro aqui no outro negócio, mas ela tava tocando a música que eu queria. Ai, quer ver que agora não vai tocar? Peraí. Vamos ver. Tocou, era essa. Vamos lá. Pode ir. I. Develo pé. Plié. Fica no meio. Agora, estique e passe. Sobe e leve. Fechou. Na ponta. Develo pé. Atentido. Allonger. E releve. Isso. Só passeando. Fui e ficou. E vem chicando e íntimos. Envolver. Atentido. Aronger. E restaura. Lânger. E fica lá. Acorda. Amém. Amém. Aí é... Achar um ponto de música, porque eu penso que você não está escutando direito aí, Só que aqui para mim, Ele tá bem alto. Então eu tenho medo de incomodar tá, Fer? E qualquer coisa... Tá tudo cegado? É que às vezes para a gente chega um pouquinho mais atrasado, né? É... É... Não... De atrasada eu tô acostumada. Mas... É... Se chegar meio baixinho, você vai pelo meu, sete, oito ou quinta... É, eu tenho feito isso. Isso, porque depois aí dá pra escutar melhor a música. Porque a preparação sempre é mais baixinha mesmo. Né? Na própria... É, eu aprendendo, às vezes, o que eu já percebi, desde um dia que eu tava dando aula, os alunos falaram assim, pessoa não tá dando pra escutar, eu falei assim, gente, mas eu tô usando o mesmo jeito que eu usei na aula passada. Mas eu não sei se era batida, introdução, eles não conseguiam ouvir, só conectava a voz. Aí, beleza, então tem música, no sábado, acho que foi o Ronde, não conseguia ouvir nada. Eu fui, assim, olhando você pra tentar seguir. É, então... Aí depois teve uma hora, que daí eu, quando terminou, eu falei, nossa, acho que eu terminei quase que, assim, uns quatro, só vou dar oito tempos à frente de vocês. É, hein? Eu subi um pouquinho o som lá no Tandir, porque eu vi que você já não tava escutando direito. Só que daí o seu Zé veio aqui e falou assim pra mim. Porque deve tá... Tá? É mais por conta do horário, tá? Tá, Fê? Tá bom? Bom, agora vamos fazer o Grand Batman. Vou fazer uma adaptação. Nós vamos começar assim. Developé, fecha. Developé, sem muito lançamento. Nossa, o que que foi aquele menino fazendo um rondejado? O Barbie, né? A bonequinha. Nossa! E você viu que o quadril dele movia para? Não, ele era parado no sentido que ele punha no lugar certo. Ele dava um espaço X pra fazer um DO, e um espaço Y pra fazer um Dedan. Você via que ele sabia o que que ele tinha que mover no quadril. Se você olhar o quadril dele, você vê direitinho os comandos, assim. Impressionante, né? E a perna dele conseguia ser soft, né? Não era aquele lançamento... Sim, exatamente. Ele fazia perfeito. Perfeito, entendeu? E ele ainda fazia aquele negócio meio... Não aquele pá! Ele fazia um... E quando chegava aqui, ó... Da elipse pra outra elipse, ele dava uma ralentada. Ele lançava e dava uma ralentada. Com acento ainda, cheio de nove horas. Fiquei impressionada com o movimento. Quando eu vejo essas coisas, eu já logo tenho que passar pra alguém. Eu digo, nossa... Eu não sei o que que eu fui procurar, porque ia ter uma live que eu achei que fosse ontem, né? Eu fui confirmar o horário pros meus alunos. Aí, abriu logo nesse. Eu ainda brinquei, peraí, gente. Eu ainda vi, mas depois a resposta pra ele. Eu fiquei impressionada. É, não, é impressionante mesmo. Mas daí, quando a gente vê que realmente aquilo que alguém estruturou na cabeça, que eu acho que foi a vaganova, mas eu não sei se foi ela que inventou esse ronde, né? Então, eu penso que... Que daí é possível. A gente, olhando aquele menino fazer, a gente pensa assim, não, realmente, possível é, né? Mas tem que ter, né? Uma condição física razoável, né? Pra fazer aquilo lá. Bom, então vamos fazer assim, ó. Developer, fechou. Ao lado, fechou. Atrás, para na primeira. Na frente. Para na quinta. Agora, vamos lá no recartê, mas sem developê, pra não jogar muito o quadril, ó. Só batman, fechou. Batman, fechou. Batman, segura o ponte. Sobe no elever, pra ficar mais light. Fechou. Aí, começa atrás. Developê, mas... Sabe como é que é, né? Tipo... Fechou. Que nem aquele cara de um. Um, fechou. Aí, vai fazer frente, primeira. Trás e fecha a quinta. Aí, o que a gente fez? É ecartê, fechou. É ecartê, fechou. É ecartê. Vamos fazer um fondizinho aqui, ó. Fondiz. Relevé e virou. Tá bom? Pra não ficar muito pesado. Pra perna de cima, né? Vai ficar pesado pra perna de base. Vamos lá, pensando. Vamos lá. Sete. Oito. Developê, fechou. Developê, fechou. Pra trás. Primeiro. Na frente. Quinta. Ecartê, fechou. Ecartê, fechou. E um. Fortê. Exalta. E isso. E developê, atrás. Lá. Frente. Fechou. Trás. Quinto. Lado. E encartê. Onde no fondizinho, ele leu e virou. E coloquei. Atrás. E me enfia. No frente. Quinto. Fond. E encartê. Fondizinho. Relevei. Junta. Relevei. Fechou. Fondizinho. Lá. Fechou. Fechou. Primeiro. Traz. Quinto. Fechou. Isso. Aí. E agora vamos alongar, tá, Fer? Perna na mão. Vai fazendo que você se sente mais à vontade, tá? Desde que seja balé. Fim. Sete. Oito. Dê pelo pé. Isso. Abriu bem. Você. Fica bem em cima da base. Isso. 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 Amém. 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 E solam um pouquinho as costas. Amém. 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 Amém.